É nesta segunda, super inauguração da mais nova Narciso em Jovás, na Avenida Santos do Morro, próximo ao Shopping Tambiá. Porta Travesseiro Metalado de R$ 30,00 por R$ 7,99. Pratos em porcelana Oxford R$ 5,99. Toalha de banho por R$ 14,99. Jogo de Cama Casal de R$ 40,00 por R$ 18,99. Bolsa Casal Piela de Pato de R$ 39,99 por R$ 19,99. Obrigado.